O Goku de um real não tá com nada, mas agora, e o de um milhão de reais? E aí, galera, beleza? Quem falou com você? Entrando na hora de até assim, olha só, acho que a gente não faz isso aí, moleque. Olha só quem tá ali! Opa! Vizinho, chega aí, eu vou precisar de você agora, vou precisar de uma grande ajuda. Ah, não, Franklin de novo. Fala, cara, o que você quer dessa vez? Hum, você já sabe o que eu quero, né? Eu não tenho dinheiro dessa vez. Por favor, um realzinho só. Tá bom, Franklin. Com essa grana, eu posso muito bem vir aqui no meu notebook e comprar o Goku de um real. Agora sim eu tô preparado pra... Ai, caraca, pera, o que foi isso? Não acredito nisso, a cidade tá completamente destruída. Quem fez uma parada dessa? Olha a destruição que foi causada por aquela nave espacial. Mano do céu, como que vai fazer pra resolver isso agora? Alguns trabalhadores já chegaram aqui pra retirar algum desses entulhos que estão espalhados. Só que, pelo que parece, ainda não passou nem da metade deles. Até na parte de cima do prédio do FBI tem entulho. É, pessoal, eu acho que vocês vão ter muito trabalho hoje, né? Então você veio até mim, tava esperando por esse momento. E agora, esse planeta é meu. E você não vai poder fazer nada. Ai, ué, ué, peraí, calma aí, não é possível. Que lugar que é esse? Onde que eu vim parar? É, parece que estamos sendo atacados. E só você pode salvar todo mundo. Michael, como assim? Eu só sou o Goku de um real. Eu sei disso. E pra conseguir derrotar ele, você vai ter que chegar ao Goku de um milhão de reais. É, o único problema é que eu não tenho essa grana pra comprar ele. Eu posso te ajudar com isso. Então vamos lá, eu quero ganhar essa grana. E primeiramente, eu preciso completar isso daqui. Ai, caraca, quase que eu caí logo no início. Essa parte vai ser um pouco mais difícil. Mas tá tranquilo, o pai aqui é profissional nessas paradas. Por exemplo, nessa parte eu tenho que jogar um pouquinho a moto pro lado. E agora, continuar. Vambora, moleque. Primeira parte passada com sucesso. Agora que é só dar uma aceleradona boa, mano. Eu tô falando, o pai aqui tá profissional, moleque. Ai, caraca, que medo de não conseguir passar. Sabia que isso ia acontecer. Tá, calma. Moto, volta aqui. Ai, caraca, meu Deus. Ufa, consegui chegar. Eu achei que eu ia perder minha moto pra sempre. Pelo que parece, o próximo lugar que eu preciso ir é exatamente esse daqui. Tem como ir pra aquela direção e pra essa também. Ai, onde que eu vou, cara? Eu acho que eu vou na mais difícil. Que seria exatamente essa daqui. Eu tenho que tomar muito cuidado. Ai, caraca. Calma, Goku. Calma, cara. A gente tem que levar essa grana pra casa. Ai, ai, ai. Ninguém viu nada. Tá tudo sob controle. Vai continuar essa parada, sim. Olha a descrição do vídeo. Agora é o momento de acelerar. Eu tenho que parar naquela rampa. Logo ali na frente. E tomar muito cuidado pra não cair. Boa, moleque. A setinha tá apontando pra cá pra fazer exatamente isso. Tive que voltar tudo. Pelo que parece, eu fui pelo caminho errado. Esse daqui, sim, é o caminho certo. Vamos continuar essa aventura. Eu vou levar toda essa grana pra casa. Da última vez, eu fui com muita velocidade. Agora eu tenho que ir com um pouquinho menos. Pra cair exatamente aqui, nesse lugar. Passar por isso vai ser mais difícil do que eu imaginava. Eu devo ganhar muito dinheiro por tá fazendo esse parkour extremamente impossível. É impressão minha ou isso daqui é uma mega rampa? Bom, se for realmente uma mega rampa, eu tô mais do que preparado pra dar o melhor salto da minha vida. Ai, caraca. Eu tenho que controlar. Se cair da moto, o negócio vai ser cancelado. Pera. Ah... É, você foi até que muito bem. Só 10 reais? Eu até consegui comprar o próximo, mas eu preciso de mais dinheiro. E pra isso, eu tenho que correr atrás. Não é à toa que eu vim fazer uma visitinha pra um bom e velho amigo meu, o Lester. Cara, o que você tá fazendo aqui? Eu preciso de dinheiro. Eu tenho uma missão muito boa pra você. E tem a ver com pegar um carro emprestado. E pra isso, eu vou ter que invadir essa mansão que tá lotada de segurança. Que comece a brincadeira. Toma essa, segurança. Já acabei com os três primeiros. Aqui dentro, será que... Tem muito mais. Não vai sobrar nenhum segurançazinho a mais nesse lugar. Eu vou acabar com todos vocês. Cês tão escutando? Esse carro que eu vim buscar, agora vai ser do Lester. Caraca, moleque. Eu consegui acabar com todo mundo mesmo. Faltou a gente aqui. Pera. A gente aonde? Ai, caraca. Tem mais dois seguranças ali na frente. Tinha um outro aqui. Outro ali atrás de mim. Ainda bem. Consegui acabar com todos. E o carro só pode tá aqui. Dentro dessa garagem. Vai, 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 Goku. É melhor a gente meter o pé daqui. Eu acho que eu chamei muita atenção. E com certeza, esses seguranças não vão deixar isso barato. Cê já olhou a descrição do vídeo? E não é que eles tão tentando vir atrás de mim mesmo. Esses seguranças tão vindo agora de carro blindado. Ah, mas que pena. O carro deles é muito pesado. E o meu corre muito mais do que qualquer outro na cidade. Sai da frente, pessoal. Sai da frente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pera, eu consegui dar a fuga dos seguranças? Onde que eles estão? Foi ótimo fazer negócio com você, Lester. Agora é o seguinte. Eu vou precisar do seu computador pra fazer uma coisinha. Agora sim, eu tô quase, quase pronto. Ei, você quer ganhar mais dinheiro, né? Eu quero mais. O que que eu preciso fazer? Então, você vai ter que derrotar alguns robôs que estão pela cidade. Eles estão tentando dominar o resto que sobrou. E só você pode parar eles. Calma aí. Não é possível. Os robôs que o Lester tava falando são esses daqui. É, e eu acho que eu vou ter um pouco de trabalho pra acabar com todos eles. Mas eu vou começar essa brincadeira agora mesmo. Toma essa. Ainda bem que o Goku já tem alguns poderes. E com eles, eu posso acabar com todo esse exército de robô. Não vai sobrar nada aqui. Pelo que parece, esses robôs ainda não foram programados pra acabar comigo. Então eu tenho que aproveitar desse momento pra acabar com eles primeiro. Boa, Goku. Você tá indo bem, cara. Falta só mais alguns robôs. E aí sim, a gente vai ficar preparado pra ganhar esse dinheiro que o Lester me prometeu. Olha só, os bombeiros estão chegando pra tentar acabar comigo. Ninguém vai fazer isso. Sai fora, bombeiro. Esse é o meu momento. Eu vou acabar sozinho com todos os robôs que estão tentando invadir a cidade. Você aí na frente vai ser o próximo. Você também e você também. Alô, Lester. Eu acho que você já sabe o que fazer. Agora sim, eu posso entrar aqui no site e comprar esse. Tá, Jimmy. Você falou que ia me ajudar, mas não me falou até agora como. Muito simples. Tá rolando um evento de carro no deserto. E se você acabar com tudo, eu vou te dar uma boa grana por isso. Pera, você tá falando sério? Ah, mas eu vou acabar com tudo isso agora mesmo. Não vai sobrar nada. Parece que essa corrida é de um grande inimigo do Jimmy. E ele quer acabar com tudo. E é isso mesmo que eu vou fazer pra ele. Afinal, ele me prometeu uma boa grana. Opa, opa, opa. Todos os carros que serão usados na corrida estão aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é levantar eles até o céu. Pra aí sim começar a brincadeira. Toma essa, carro. Você vai nadar lá no lago. Você também. Hum, eu vou te explodir agora com esse avião. Agora, com esse laranja aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu vou jogar nesses dois carros pra cá. Esse daqui eu vou bater com toda a força do mundo. Isso mesmo, não vai sobrar nada, moleque. Eu nem acredito. Eu vou conseguir acabar com todos esses carros. E com muita facilidade. Caraca, moleque. O Goku tá ficando muito forte. Cara, você realmente fez o que eu pedi. Tá aqui o seu pix. Muito obrigado, garoto. Agora eu preciso... Comprar o próximo Goku. Olha a roupa dele. Tá muito feio. O que vocês falaram aí? Você, você é todo estranho. Bom, eu não vou perder o meu tempo aqui. Eu tenho uma corrida pra disputar. Pera, então quer dizer que você é um corredor. Por que você quer saber? Quer apostar uma corrida? Quer? Um PC gamer pode ser seu. Pilotos, vocês estão preparados? Mais preparado que nunca. Vamos logo, eu quero ganhar desse cara. 3, 2, 1, vai. Droga, 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 minha torcida. Ele conseguiu sair na minha frente. Tá com uma vantagem muito boa. O carro dele corre muito mais que o meu. Só que o pai é muito melhor no toque da nave. Filho da mãe, vocês viram o que ele fez? Acabou de me fechar logo na hora que eu ia fazer a ultrapassagem. Mas tá tranquilo. O Goku tem uma coisa pra mostrar pra vocês. Acelera, acelera, acelera. Tamo quase passando ele. Olha esse cara, tá tentando me fechar de novo. Boa, moleque. Tamo em primeiro lugar. E deixando o cara comendo poeira. Eu só preciso virar aqui na direita agora com muito cuidado pra não bater. Ai, droga. Meu carro parou de funcionar. Vai, carro. Funciona, vai logo. Ele tá quase chegando. Vai, 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 vai. Melhor você acelerar. A linha de chegada fica logo ali na frente. E ele foi por outro caminho. Ele não foi pelo caminho correto. Calma, calma, calma. Onde é que é? Onde é que tem que ser? Aqui, exatamente nesse lugar. Pera, eu cheguei primeiro? Droga, como que ele venceu? Irmão, você já sabe. Me dá o dinheiro. Agora sim, a parada tá ficando séria. Ué, calma. O que que foi isso? Se você conseguir acabar comigo, leva pra casa um milhão de reais. Ai, minha torcida ferrou. É uma boa proposta. Só que eu ainda não tô preparado pra isso. Quer saber de uma coisa? É tudo ou nada? Vambora. Que comece a brincadeira. Ai, filho da mãe. E ele é muito mais forte do que eu. Como eu imaginei. Vai, vai, vai. Calma, Goku. Fica tranquilo, cara. A gente tem que fazer esse belo voo. E agora atacar a nossa super força nele. Moleque, eu acho que funcionou. Cadê aquele vegeto? Onde é que ele foi parar? Ai, droga. Ele tá atrás de mim, tentando me acertar de qualquer forma. Quer saber de uma coisa? Eu vou usar esse super poder nele de novo. Mais uma vez. Toma essa, cara. Ai, caraca. Caraca, ele quase me acertou. Calma, eu tenho um poder que pode ser muito mais eficaz do que qualquer outro. É esse daqui. Nossa senhora, moleque. Eu tô acabando com esse cara. Chegou o seu momento. Você não vai fazer nada comigo. Quem disse isso? Ai, ai, ai. Essa doeu. Nossa, eu não tô conseguindo mais sentir as minhas pernas. Isso tá doendo demais. Calma, cara. Por favor, para de brigar comigo. Eu tô apanhando muito. Eu já não tô aguentando mais. Quer saber de uma coisa? Eu também sei bater. E sei bater muito forte. Droga. Ele tá fugindo. Onde ele foi parar? Aqui atrás. Ai, essa doeu. Você já tá me irritando. Quer saber de uma coisa? Ele é que tá me irritando. E eu vou acabar com isso agora mesmo. Eu só preciso tomar uma boa velocidade agora. Toma essa, moleque. Toma essa. Toma essa. Você não vai ficar vivo. Toma, 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 toma. Pera. Não é possível. Eu consegui acabar com ele. Isso significa que eu consegui o Goku de um milhão de reais. Bom, meu Deus. Vocês são meus de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Vê o vídeo, vê nóis. E andamos junto.